Vou botar no modo apresentação aqui, só um minuto. Estão todos vendo a tela aí? Beleza. Sim. Então, pessoal, a gente está vendo aí o que a gente chama de sistemas de tempo discreto. Aqui nós temos o sistema de tempo discreto. O que é um sistema de tempo discreto? Na verdade, é um sistema que a gente cria, que no caso vai ser um programa, provavelmente vai ser um programa no computador, no caso de sistemas elétricos. Então, o que a gente vai criar, que baseado em entradas discretas, nós teremos algumas saídas discretas. Então, nós temos aí um sistema discreto, onde a entrada, né? Esse cara, a entrada, ela entra num sistema, num algoritmo, e tem uma saída discretizada. Então, a gente vai falar sobre alguns sistemas aqui, e depois a gente vai trabalhar melhor isso aí. Principalmente quando a gente começa a falar sobre transformada Z, que seria a transformada inversa dessa equação. É um exemplo que a gente tem aqui, vamos supor que eu tenha... Isso aqui é um exemplo de administrativo, mas ele é um exemplo do que é o tempo discreto. Quando a gente vai falar aqui em processamento de sinais, muitos conteúdos que a gente vai falar aqui, muitas coisas que a gente vai falar aqui, elas podem ser utilizadas na área de administração. Pode ser utilizada na área de administração. Então, uma delas é essa aí, essa aplicação que a gente está vendo aí, ó. Uma pessoa faz regularmente um depósito em um banco, é um intervalo T, ou seja, um periódico, né? Periodicamente está fazendo um intervalo. Digamos um mês, né? No caso, já estou falando de um mês aqui. O banco paga um certo juros, uma conta bancária, durante o período T. E envia, periodicamente, uma correspondência com o saldo, a saída, ao depositante. Determine a equação que relaciona a saída, o saldo, com a entrada XN, o depósito. Então, está... É só um enunciado de um sistema discreto, né? Onde o tempo, no caso aqui, é o nosso mês, né? A cada mês é feito um depósito. E esse depósito, ele recebe uns juros, né? No mês seguinte. Então, a cada mês que passa, né? Você recebe uns juros do montante que você tem lá. Então, isso, na verdade, é uma característica que você vai ver, que a gente gera uma equação, que a gente chama de equações e diferenças, que caracteriza uma coisa discretizada. Então, na verdade, eu estou botando um valor mensal com tempo fixo. Então, tem um tempo de amostragem, que é um tempo de um mês, colocando toda hora, tem um depósito lá. Porém, esse depósito, os valores que estão depositados lá, estão recebendo os juros. Então, a nossa equação ficou como? A minha saída. YN, né? Olha aqui, ó. Minha saída, né? Do meu sistema. É o quê? A minha saída. Então, nós estamos falando de um sistema bancário, mas é um sistema. ele recebe, é o valor anterior, do mês anterior, ó, do mês anterior, mais os juros sobre o valor do mês anterior, mais um depósito que eu coloco na data atual. Na data atual. Então, o valor saída, resumidamente, é o valor do mês anterior, somado a ele, um juros, mais um depósito. Ok? Então, esse valor atual, no final das contas, esse valor Y menos 1, Y de N menos 1, ele pode ser apresentado dessa forma aqui. Né? Somando os juros, né? Então, vai ficar, um exemplo, né? Se fosse um juros de 1, de 10%, sei lá, de 10%, nós teríamos o valor 1,1 aí, né? Então, os juros, na verdade, ele vai ficar com valor, né? Não percentual, né? Então, por exemplo, o juros de 1% seria o valor 0,01. Então, seria esse valor. Então, nós teríamos uma equação que a gente chama, né? A gente chama essa equação aqui de equação a diferenças. ou seja, onde eu tenho a saída baseada na saída anterior, A saída anterior, ou seja, a saída que foi do mês passado, mais o depósito atual, que é a minha entrada, ou quanto eu estou colocando, depositando todo mês. Essa equação, ela pode ser também escrita dessa forma, onde há é os juros, né? Os juros somados ao valor total, né? Seria, no caso, se fosse o juros 0,01, no 0,01, ou seja, 1%, né? Seriam juros de 1,01. Então, a equação total, ela vai ser esse valor aqui. Então, se eu quiser saber o valor atual, eu coloco o valor da minha depósito atual, mais os juros sobre o valor anterior. Então, exemplo médio. Se eu quiser saber o Y10, ou seja, no mês 10, eu coloco o depósito que eu fiz no mês 10, mais o valor dos juros que eu tive no mês 9, né? 1,01, né, casa? Os juros mais o valor 1, né? Então, seria os juros mais o valor 1 aqui. Então, seria essa equação. Ok? Então, na verdade, essa equação aqui, a gente dá o nome de equação a diferenças. E quando a gente for colocar, quer dizer, de forma computacional, né, você pode fazer, um banco pode criar essa equação e colocar lá no sistema dele. Então, no final das contas, você vai saber o valor do depositante baseado nesse cara aqui. E N é o valor o mês, né? A quantidade de meses, né? Não seja a quantidade de meses que você está se baseando na sua conta. A é o juros mais 1, né? X é o depósito que o cara fez esse mês. E Y de N é o valor do mês anterior. Então, na verdade, é como se isso aqui fosse um sistema bancário, né? A minha entrada e a minha saída. Então, embora seja um... a gente está falando de... nós estamos aqui falando de engenharia elétrica, né? Esse poderia ser um sistema bancário. Tá? Aqui embaixo também tem um outro exemplo, mais ou menos parecido, né? Só para vocês entenderem o que são sistemas discretos, tá? A minha intenção aqui é mostrar para vocês o que são sistemas discretos. Então, o que é esse cara aqui? Ele diz o seguinte, em um semestre, um fabricante de livro, ele está querendo saber mais ou menos de quantos livros ele vai ter que fabricar por semestre, tá? Então, é um problema que é interessante para um cara que fabrica livro, é uma pessoa que fabrica livro. Então, ele está mais ou menos baseando no seguinte, em um semestre, X em estudantes, ou seja, uma quantidade de estudantes escreverem um curso que precisa de um livro, um certo livro-texto. No semestre. Então, você tem um livro, né? Vamos lá, um livro de sinais e sistemas e ele tem que, esse livro, ele tem que fabricar uma quantidade de livros. Só que ele tem X estudantes, né? Então, teoricamente, teoricamente, ele fabricaria X livros, né? Já que tem X estudantes, o editor, vão fabricar o X livro porque tem a quantidade de estudantes que tem lá. Supondo que todos os estudantes utilizem todos os livros, então, teoricamente, ele compraria a quantidade de livros. Só que acontece o seguinte, acontece uma característica aí. Quando a editora fabricou o livro, ela percebeu o seguinte, na média, um quarto dos estudantes com o livro, em boas condições, revende o livro no semestre, no final do semestre. Então, o que significa isso? Significa que a editora, para esse um quarto, ela não vai vender. Por quê? Porque eles vão comprar de alunos dos semestres anterior, no semestre anterior. Sendo o quê? Sendo a vida média do livro três, aqui está escrito meses, mas são três semestres, ou seja, o livro lhe dura três semestres, ou seja, o outro semestre que você está vivendo agora, mais o próximo, mais o próximo, ou seja, três temporadas, ou seja, depois de sair, o livro está em uma condição tão ruim que, teoricamente, não é considerado mais uma venda, para venda. Então, ele pega o seguinte, escreva a equação que relaciona Y de N, ou seja, a quantidade de livros que o cara vai ter que fabricar hoje, os novos livros vendidos, que são os novos livros que vão serem vendidos, ou seja, o livro que vai vender novos livros, com X de N, que são o número de alunos, que foram matriculados, escritos no ensino mestre, considerando que todos os estudantes compram livros. Então, a gente está considerando o seguinte, que todos os estudantes compram livros, que desses estudantes, nós consideramos que um quarto deles compram o livro do semestre anterior, só que eles compram o livro um quarto desse semestre, e no último semestre, quer dizer, você ainda pode comprar um quarto do terceiro do semestre que foi anterior, dois semestres atrás. Então, como é que é a equação desse cara aí? Sabendo que todos os estudantes compram livros, esse aqui é o número de estudantes, eu tenho o seguinte, essa é a quantidade de livros novos, que o pessoal comprou, que é um quarto, que eles compraram do semestre anterior. E esse aqui é um semestre, um quarto do um quarto do semestre anterior do anterior, já que o livro, ele dura três meses. Essa equação vai determinar a quantidade de livros, ou seja, a quantidade de livros que o fabricante vai ter que fabricar, que é dada por essa equação aqui. Sabendo o quê? XGN é o número de alunos. XGN é o número de alunos. XGN é o número de alunos. Então, eu tenho aqui um quarto do livro do semestre passado e um quarto dos livros que foram vendidos, que foram comprados pelos alunos de dois semestres atrás. Então, essa equação aqui é a equação que a gente chama também de equação de diferença. Então, nós temos aqui esse caso bancário, esse caso de bancários, a gente vai fazer exemplos, a gente vai trabalhar isso aí. Eu vou fazer exemplos com vocês muito interessantes de equações, a gente vai determinar o montante de caderneta de poupança, a gente vai fazer isso aqui, vai achar a solução dessas equações, porque essa equação de diferenças é o equivalente à equação diferencial no caso do... deixa eu ver se eu consigo escrever aqui... ele é o caso discreto de uma equação diferencial. Então, isso aqui é como se fosse a derivada primeira, isso aqui fosse a derivada atual, se eu jogo o próprio y de n ou se y de t, isso aqui seria a derivada de y de t. Então, a equação de diferenças é uma forma semelhante ao que nós temos de equação diferencial no caso discreto. Então, aqui, por exemplo, a ordem desse sistema dessa equação discreta aqui é a ordem 2, porque nós temos atraso de duas unidades aqui. É como se essa aqui fosse a derivada segunda, a derivada segunda. Isso aqui fosse a derivada da primeira. A equação de diferenças é o equivalente contínuo da equação diferencial. E achar a solução da equação diferencial determina qualquer y de n em qualquer instante. Você consegue determinar isso aí, coisa que você não consegue com a equação se ela estiver no formato diferencial. Se você estiver no formato diferencial, você não consegue determinar isso aí. Então, nesse exemplo aqui, você pode observar que nesse formato aqui fica muito difícil você saber quantos livros o cara vai saber, vai ter que produzir em qualquer tempo n. Exemplo numérico. Vamos supor que eu quisesse o y no milésimo semestre, ou seja, o n fica sendo mil, no milésimo semestre, eu teria que saber quanto o cara depositou em mil, que ele sabe, que seria o, vamos supor que eu tivesse no valor mil, então você consegue saber, só que eu preciso saber qual é o valor de 999 e saber quantos valem 998, só que eu não tenho esses valores, então, fica inviável eu achar calcular o valor do mil, y mil, sendo que eu preciso do y 998 e o y 999 e aí eu vou precisar calcular o y99 aí vou calcular o y99 e vou ficar sem uma interatividade que vai demandar bastante tempo, então o que que eu preciso? Eu preciso é ter uma equação de y de n onde eu não tenho esses valores de atraso aqui, que na verdade são equivalentes às nossas equações diferenciais no caso contínuo. Então a gente vai ver como fazer isso aí, como solucionar esse problema e para solucionar esse problema eu já falo para vocês que a gente vai usar uma teoria que a gente chama de transformada z que é equivalente contínuo dela é a transformada de Laplace e o equivalente discreto dele é a transformada z então a gente vai fazer resolver equações a diferenças utilizando a transformada z tá a gente vai ver um pouco mais na frente aí eu não sei se nessa aula ou depois na próxima aula eu já começo a falar sobre transformada z tá todo mundo entendendo? tá todo mundo me ouvindo bem? como é que é? tá ok né John? mais alguém? beleza Lucas então gente agora a gente vai falar um pouco sobre alguns outros sistemas como por exemplo sistemas que a gente vai usar em controle eu falei de sistema bancário falei desse sistema que a gente viu da editora e então vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que afeta muita gente no caso de controle e a gente vai ver isso vai usar muito isso em controle controle lá em controle de processo né? o que que acontece? vamos supor que eu queira um sistema que diferencie né? só que aí quando você faz né? o diferenciador né? eu até falei isso nas aulas anteriores vou pegar o PowerPoint aqui só pra escrever alguma coisa pra facilitar o nosso esse vídeo quadro né? então vamos supor que eu tenha um um diferencial eu quero diferenciar uma um circuito né? então se eu tivesse um sinal contínuo vou apontar aqui né? então eu quero por exemplo y de t deixa eu pegar a caneta minha dele aqui vamos supor que eu queira y de t então a saída igual a derivada da entrada né? isso no caso contínuo então seria dt aqui embaixo isso eu quero um sistema né? que me produza isso tá? isso é no caso contínuo né? uma derivada beleza? então se eu fosse fazer isso da forma contínua né? eu pegaria um amplificador operacional né? colocaria aqui um capacitor não resistor não resistou não resistou entrada menos entrada mais e jogaria e jogaria aqui meu x de t e aqui eu tiraria meu y de t só que agora a gente tá falando de sistemas discretos então a gente precisa gerar um algoritmo na verdade que faça a diferenciação né? vamos dizer assim não contínua mas discreta né? seja um sistema projetado de forma computacional de forma tal que eu pegue um sinal na entrada e tem na saída faça o equivalente contínuo né? então aqui na verdade agora não vai ser mais um sinal contínuo vai ser um sinal discreto em n e eu vou tirar aqui a minha saída em n também discreta então vai estar armazenado no computador né? vai ter o ponto flutuante ponto ponto fixo né? vai ser ponto fixo ponto flutuante binário offset depende do que que a gente for vai estar representando ele né? então a gente tira esse cara como como um sistema discreto então eu preciso produzir o algoritmo né? preciso produzir um algoritmo que faça isso aqui faça isso ok? então vamos voltando pra transparência vamos ver lá né? então eu preciso produzir uma equação né? que que faça isso aqui né? faça isso aí certo? que me represente essa derivada aí beleza? então essa derivada ela tá no formato contínuo tá em y de t né? então eu tô pegando a definição da derivada pra poder gerar a equação discreta tá bom? então a gente vai falar sobre isso como é que a gente faz isso? a gente sabe que a derivada é o que? é o delta x sobre delta t isso aqui é t tá gente? y queima é t delta x sobre delta t o limite né? vou botar o nome do coisa né? o limite então o limite o que que é derivada? definição da derivada né? de cálculo 1 né? é derivada de delta y sobre delta t é o que? é o delta y desculpa vou pegar aqui porque eu esqueci do limite né? vou pegar aqui é o limite quando quando delta t tende a zero quando delta y sobre delta t então então essa é a definição da derivada beleza? essa é a definição da derivada então voltando lá na transparência de novo na fonte essa definição nós descritizamos ela o que que nós fizemos? nós pegamos o y então você vai ver que o y aqui e pegamos o n então o t agora passa a ser n que na verdade nós não temos mais o tempo contínuo e sim temos o tempo discreto então passa a ser n delta x o que que é o delta x? x atual menos o x anterior entendeu? então esse aqui é o delta x e aqui como eu falei para vocês está errado aqui aqui é delta t então delta t é o que? é o tempo que eu tenho entre uma amostra e outra porque na verdade isso aqui aqui no tempo contínuo a gente sabe que o delta t embora não esteja escrito aqui eu peguei na transparência aqui o delta t ele é tende a zero no caso contínuo o delta t tende a zero nessa do limite aqui ele tende a zero porém é é então isso aqui ele tende a zero porém no caso discreto a gente não tem o tempo tendendo a zero são amostras então delta t ele é substituído esse delta t ele é substituído pelo tempo de amostragem que é o tempo mínimo entre uma amostra e outra é o tempo entre uma amostra e outra então isso aqui é substituído por t então a gente vai ter aqui essa equação x ou seja se eu quero saber a minha saída é a entrada atual menos a entrada anterior dividido pelo tempo de amostragem tá então vamos pegar uma matemática simples e alguns exemplos até você pode fazer isso no excel no matlab né um exemplo feito no matlab para ver se isso aqui funciona né ou seja eu estou diferenciando uma equação né nós estamos diferenciando uma equação aqui e eu quero perceber nessa equação como é que ela funciona né como é que ela está funcionando então vamos ver aqui ó um exemplo feito no matlab para uma rampa de entrada então na verdade eu vou jogar uma rampa não sei se vocês lembram né eu tenho uma rampa a derivada da rampa né a derivada da rampa né é uma constante que seria um degrau né então uma rampa é o que y de vamos dizer assim x de t igual a t u de t isso é uma rampa isso é uma rampa né de t para t maior que zero né porque u de t está maior que zero então se você fizer a derivada desse cara né como o expoente aqui é 1 né a gente vai ter que x de t né é igual a u de t que é a derivada do t então a gente vai ter aqui u de t então essa derivada mostra para a gente que se eu tenho uma rampa de entrada eu tenho que necessariamente ter um degrau na saída então eu vou fazer um programa que faça isso baseado na minha equação diferencial tá então vou voltar para lá então nossa equação é esse cara aqui eu tenho que produzir um algoritmo que faça isso tá então aqui é a minha rampa de entrada então essa minha rampa aqui ó eu estou pegando períodos uns amostras então vocês estão vendo todas as amostras aqui no formato de pauzinhos né então eu tenho várias amostras no caso aqui eu tenho nesse gráfico aqui eu tenho 100 amostras 100 amostras em rampa e aqui eu fiz o programa do MATLAB então aqui esse comando aqui é para apagar os comandos né do MATLAB aqui eu estou colocando um tempo de amostragem de 0.01 né até 1 então meu sistema vai de 0 a 1 numa amostra de 0.01 né como eu estou falando uma rampa né é uma rampa então x igual a t né então t é como se fosse x igual a x né então fosse x igual a x dá o t ou seja quando t igual a 1 x igual a 1 se t igual a 2 x igual a 2 então assim vai né então cada um desses valores aqui vão ser né os valores vão ser né tudo um igual ao outro então quando o valor do t é igual ao valor do x então por isso eu fiz essa igualdade aqui é disse que o tempo inicial é igual a 1 né igual a 1 e que o meu sistema na verdade tem 100 amostras então diz isso para 100 amostras então por isso eu botei 100 aqui então e aqui é o tempo que vai sendo acrescentado acrescentado né então eu peguei o programa e fiz o seguinte ó é vocês estão lembrados da equação aqui ó eu tenho um t no denominador então se vocês vão ver aqui que o denominador ficou com o t aqui ó que é o tempo de amostragem peguei o valor do x atual menos o x anterior peguei o x atual menos o x anterior tá então índice atual menos o índice anterior tá por isso esse n ficou em 1 né porque na verdade eu vou ter que pegar o x 0 né vou não ficar negativo aqui por isso eu botei igual a 1 comecei no 1 e mandei plotar né plotar aqui o x e o y né mandei plotar o x que vocês já viram que é a rampa lá e mandei plotar o y então ó o que que aconteceu aqui ó o meu gráfico ficou de uma rampa né uma rampa eu consegui gerar um degrau ou seja com esse algoritmo que na verdade esse algoritmo aqui é o algoritmo de uma equação diferencial tá claro isso aí gente sim beleza então é se você pegar esse programa e rodar no MATLAB você vai ver isso aí funcionando do jeito que tá é só você chegar aqui e copiar né tô falando isso aqui porque o programa tá aqui mas se você chegar aqui no MATLAB e abrir um script no MATLAB por exemplo ah tá aqui peraí deixa eu abrir aqui um script no MATLAB e copiar aquele programa lá vou dar um ctrl c aqui ó e vou jogar aqui no MATLAB eu tô com dois MATLAB abertos aí deixa eu fechar um aqui então eu vou copiar aqui ó vou copiar aqui vou rodar aqui pra gente ver ó tá mandando salvar vou salvar não olha lá a rampa e o degrau então esse aqui é o diferencial né esse aqui é a rampa a entrada e esse aqui é o degrau é se vocês observarem bem né quando você faz esse cálculo né como x é igual a x se eu for fazer o seguinte se eu for fazer o exemplo numérico aqui ó vou fazer x ao quadrado a derivada do do da parábola ou fala Daniel não entendi direito sua pergunta só no exercício pra ter certeza eu não entendi Daniel eu não entendi sua pergunta só no exercício pra ter certeza não você não entendeu aí o que eu tô fazendo agora aí ó aí eu tô fazendo o exercício Daniel entendeu o que eu tô fazendo ali? professor entendeu né o que que eu fiz aqui ó isso aqui é a derivada discreta entendeu então se você tá querendo saber como é que faz aí pode abrir o MATLAB aí e tentar fazer isso aí ó pega essa equação aí e coloca aí e você vai ver que o seu gráfico matematicamente falando vai dar o que você tá vendo aí ó você tá vendo aí então peguei uma rampa de entrada e joguei e deu uma derivada vou fazer um exemplo aqui Daniel pra você entender olha aqui ó vamos pegar aqui agora outro exemplo ó vamos supor que minha entrada agora fosse uma parábola Daniel a derivada da parábola dá o que? uma reta né ou seja uma rampa né quando você fala assim uma reta é uma parábola uma parábola dá uma reta né então você tá esperando o seguinte que o seu sistema então você produzir um sistema um algoritmo em que se você tivesse uma reta uma parábola ela teria que gerar uma reta olhando no meu programa o o o Daniel onde eu colocaria essa parábola? isso uma reta ascendente perfeito e aonde eu colocaria essa essa parábola? onde eu poderia colocar se você olhasse pro meu algoritmo ali agora você tá olhando pro meu programa no MATLAB pela coerência né às vezes eu não conheço sei se você conhece tanto bem o MATLAB mas pela coerência que eu tô vendo ali onde você colocaria a o meu essa parábola? onde você colocaria esse esse programa do da parábola? ou se alguém quiser responder por ele aí também pode tá? não tá preso ao Daniel não perfeito 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 ou seja perfeito também Daniel você falou na linha 3 e com a reta então onde o Daniel o Iá colocou aí x ao quadrado então vamos colocar aqui ó eu vou fazer justamente isso que vocês dois estão falando eu vou colocar aqui ao quadrado vou colocar x ao quadrado aqui e vamos ver qual o resultado que vai dar tá bom? então vou marcar aqui tudo marquei e vou executar vamos ver se ele gerou o gráfico aqui tá aqui você vai ver uma parábola e como você falou Daniel deu uma reta olha só a equação se você olhar bem o algoritmo que nós produzimos aqui ó o que nós temos aqui ó x menos xn delta x sobre o t que é o tempo aqui ó t e o delta x é a derivada uma coisa muito simples ou seja você tá fazendo um algoritmo muito simples pra gerar o o seu o seu diferencial entendeu? olha como é que você diferencia de forma fácil entendeu? e muito tranquila né? muito tranquila então é qualquer onda que eu colocar aqui né? eu vou ter uma 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 derivada dela entendeu? eu queria fazer até um teste aqui mas eu tenho receio de dar problema mas vamos tentar fazer aqui deixa eu fazer um teste aqui vamos colocar aqui uma outra onda Daniel eu posso fazer um exemplo aqui Daniel? viajar na minha equação aqui? pra brincar? a vontade isso aí né Daniel? vamos fazer uma brincadeira à vontade aqui vamos fazer o seguinte eu vou pegar o seguinte eu vou pegar uma uma onda triangular vamos fazer uma onda triangular como é que seria uma onda triangular? não sei se eu vou conseguir tão fácil vamos ver aqui onda triangular é dada por uma equação salinada saltuf deixa eu ver se dá pra fazer e aí vou botar aqui um período de um segundo então vou botar aqui dois vezes pi vezes x x não agora não vai dar só aqui teria que ter um p tem que variar com o tempo deixa eu botar um p aqui acho que vai complicar aqui porque na verdade aqui eu não vou conseguir fazer com eu teria que ter um p um termo p aqui vou tentar com x aqui vamos ver como é que isso vai dar vamos ver vamos ver olha que coisa linda velho olha aí nós botamos uma onda triangular e quando ela era crescente enquanto ela era crescente o degrau ficou positivo né e ela quando ela partiu pro decrescente ela ficou negativa só que eles ficaram meio defasados aí porque o esse cara tá indo até 120 né e esse cara tá indo até 100 mas não sei se é porque também tá indo de menos 1 a 1 deixa eu ver se eu botei algum limite aqui não não tem limite mas olha aqui como é que ficou interessante olha aqui ó coloquei na verdade o modo até angular né e aí você teve dois degraus o degrau positivo né que uma derivada positiva né ou seja uma rampa positiva né crescente dá um degrau positivo um degrau negativo dá um uma rampa negativa deu um degrau negativo ok se eu fizer um dente de serra né um dente de serra meio um dente de serra aqui né fazer um olha como é que fica diminui um pouco essa essa curva né olha como é que ficou como meu degrau aqui ele é mais curto né olha só a minha rampa ficou curta aí veio o degrau curtinho essa rampa ficou mais longa olha lá que eu mudei o duty cycle né então mudei o duty cycle e houve uma mudança no nesse cara aqui olha só que os dois gráficos estão em escala diferente não está em 120 deixa eu mudar esse cara aqui em 100 ver se consigo mudar aqui não está em 100 o outro está em os dois tem que estar em 100 os dois como é que muda isso mesmo não estou lembrando de cabeça mas se você botar os dois na mesma escala você vai ver que eles dois estão um acompanhando o outro ali né se você botar os dois na mesma escala não sei por que que não está aceitando clicar aqui ele tinha que ir até 100 aqui mas aqui sim esse instinct deve ter 100 x ah está aqui 120 o chá perdi o gráfico peraí agora você está vendo aí degrau a rampa degrau rampa degrau negativo Daniel entendeu aí beleza outro sinal que a gente poderia brincar com esse cara aí seria o cosseno e o seno quer tentar cosseno e seno vamos tentar cosseno e seno ali agora podemos podemos vamos supor que minha entrada agora fosse um cosseno observe que tudo que eu estou falando aqui gente eu estou fazendo um programa é um algoritmo tá agora eu vou entrar agora eu vou entrar um cosseno em vez de entrar com saltufo eu vou entrar com cosseno tirar esse 0,1 aqui estou entrando com cosseno vamos ver o que vai dar olha lá de um seno que é o seno esse é um seno eu gerei o que qual é a derivada do seno qual é a derivada do seno falou qual é a derivada do seno alguém pode falar o cosseno olha o resultado é inacreditável que essa equação ridícula que vocês estão vendo aí faça o que a gente precisa faça a derivada olha o tamanho de um programa que faça a derivada isso aí esse algoritmozinho aí ou seja esse programinha aqui me gera a derivada me gera a derivada tá certo? então esse é um exemplo do que a gente viu como derivada agora vamos falar um pouquinho esse é um sistema então eu criei um sistema um programa que é um algoritmo que é baseado numa entrada que ó que é essa entrada aqui que é essa entrada aqui eu consigo desenvolver a minha saída do sistema em derivada então o que a gente está vendo aqui é o seguinte entrou esse cara um seno saiu um cosseno só que eu não fiz um circuito eletrônico pra isso eu fiz um programa então eu vou colocar um programa no caso eu fiz um MATLAB lá mas a gente vai fazer daqui a pouco vou mostrar pra vocês a gente fazendo isso aqui dentro de um processador vamos botar esse mesmo programa dentro de um processador beleza? beleza? fazendo a mesma coisa beleza gente? aqui também tem um exemplo aqui da parábola como o Iago falou aqui é da parábola que eu botei ali mas aqui ficou x ao quadrado tá? aí aí mesmo exemplo então vocês podem copiar tantos desses exemplos aí e colocar aqui no MATLAB no script do MATLAB e fazer qualquer coisa aqui e ver como é o funcionamento disso aí entendeu Daniel? então não é questão de fazer exercício você pode fazer o exercício que você quiser vai do interesse de vocês tá bom? vai do interesse de vocês eu não vou ficar falando ah faz isso faz aquilo tá aí a faca e o queijo na mão aí pra você desenvolver tá bom? tá bom? alô? na verdade o Daniel a dedução a dedução tá falando de que? do circuito? o que você tá falando? não tô entendendo a sua pergunta você já tá preocupado com a prova? o que você tá preocupado com a prova? a prova ah com certeza é porque na verdade o Daniel a gente vai ter um conteúdo a primeira aula praticamente a segunda aula que a gente tá fazendo sobre isso a gente vai falar sobre transformada Z a gente vai fazer bastante coisa a gente vai falar sobre a questão do livro vai fazer a questão do banco como implementar coisas no processador vamos fazer bastante coisa aí pra pra nessa parte aí tá? então a gente não sei o que eu tô mostrando no prático pra você mas daqui a pouco a gente vai entrar na teoria mais mais profunda sobre transformada Z método bilinear né? então são coisas que a gente vai ver aí tá bom? agora a gente vai falar sobre outros tipos de outro sistema que também é importante pra nós aqui de elétrica que é o integrador digital né? então a gente falou sobre o diferencial e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o integrador e aí a gente começa a falar sobre coisas que a gente pode trabalhar em controle por exemplo como controle proporcional integral derivativo né? não sei se a gente souber implementar isso no processador a gente consegue fazer um controle né? em malha fechada né? que vocês estão aprendendo lá com o Carlos Magno só que o que vocês aprendem com o Carlos Magno é de forma contínua né? e aqui a gente vai ver na forma discreta que na verdade é como se você colocasse num computador de processo num computador né? você pode colocar isso e também no caso de processamento de sinais a gente pode usar filtros né? onde tem filtros que a gente utiliza o integrador ele é um filtro que a gente chama de filtros passabaixas né? o diferenciador é um filtro que a gente chama de passa altas então tem circuito esse circuito aqui por exemplo que a gente está vendo aqui é eletrônico né? esse circuito do amplificador operacional aqui né? ele é um circuito ele é um circuito diferenciador diferenciador mas também ele se comporta como uma característica de passas altas passas altas tá? podemos chamar ele de um filtro passas altas como também podemos chamar ele de circuito diferenciador né? então em filtros ele seria um diferenciador ou passas altas em processamento de sinais né? você vai chamar isso aí de integrador de diferenciador desculpa diferenciador tá? então vamos falar um pouquinho sobre o integrador né? então tá aí projete o integrador digital na mesma linha do diferenciador digital do exemplo anterior então como é que seria isso aí vamos partir da mesma forma que a gente fez no diferenciador nós vamos partir para a mesma situação do integrador então essa aí é a definição do integrador o que é o integrador? eu tenho uma saída né? baseada numa entrada tá? então tem aí que a minha saída ela tem que ser o valor da integral da minha entrada então olhando aquela mesma coisa que a gente fez no diferencial aqui né? então vamos pegar aqui a mesma coisa a definição da integral é dada por esse cara aqui por essa equação aqui né? que a gente vai colocar lá na transparência aqui tá? então a gente tem essa equação aqui ó é a nossa integral essa é a nossa integral tá certo? a gente tem que tirar de alguma forma pegar esse cara e gerar nossa equação é um algoritmo né? um termo de amostragem e tal né? pra pra gerar o nosso nossa situação lá então é olhando aqui da mesma forma que existe isso aqui a integral é um operador contínuo né? esse é o operador contínuo eu tenho aqui o que substitui o nosso operador contínuo que é a fórmula do somatório na verdade a integral ele é um acumulador né? ele é um acumulador então ele vai acumulando então na verdade é um somatório então esse operador integral aqui ó ele é um acumulador então eu peguei uma equação aqui vou pegar outra equação lá que é essa equação aqui né? a gente pode dizer o seguinte o seguinte Essa equação aqui, ela é essa equação aqui no formato discreto, essa equação aqui. A equação do somatório aqui, a gente pode dizer que ela é uma equação de cima no formato discreto. Então, como é que a gente fez aqui? Aqui eu dei uma cortadinha aqui, deixa eu tirar isso aqui, ver se consigo recuperar esse N aqui de cima. Deixa eu só ver se consigo recuperar esse N aqui. Beleza. Então, aqui, a gente tem aqui, esse cara aqui, como eu falei para vocês, é o equivalente de cima no caso discreto. Então, esse T aqui, que a gente tem aqui, ele é o N aqui. Ele é o N. O X de T, X de Tau, foi substituído. Esse X de Tau, ele é substituído pelo X de Tau. O delta Tau é o tempo de amostragem, é igual o delta T na derivada. Ele passou a ser esse cara aqui. Então, o que eu fiz aqui? O X de T, o K tendente de mínimos infinitos, que é esse limite da integral aqui, até N. N quem é? É o nosso T, que é a variável desejada. Está certo? E o Y de T passa a ser Y de N. Então, na verdade, eu descritizei a nossa função. Então, no final das contas, nós temos aqui... Nós temos aqui a... Deixa eu pegar aqui... Nós temos o sistema... Baseado em... Nessa equação aqui. Então, a gente passou do caso contínuo... Para o caso... Discreto. Tá? Então, vamos lá. O que a gente pode manipular aqui? O que é uma coisa interessante nessa manipulação para gerar uma forma mais fácil da integral. Já que esse termo aqui, se vocês observarem, ele não faz o menor sentido. Se você vai de menos infinito a N, o cálculo vai ser infinito. Vai demorar um século. Então, existe um artifício que a gente pode criar, que é o seguinte. Que é o seguinte. Vamos supor que eu tire apenas um cara desse cara aqui. Ou seja, esse somatório aqui, ele vai de menos infinito até N. Só que eu vou tirar apenas a variável N daqui. Vou tirar apenas a variável N. Tá? Então, nesse somatório aqui, nós teríamos o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Nós teríamos Y de N. vai ser igual a T. Eu só vou tirar o N. Só vou tirar o valor N. Porque o cálculo vai de menos infinito a N. Então, eu só vou tirar dessa equação um valor da somatória. Porque isso aqui é um somatório. Então, são vários elementos no somatório. Então, um deles é o próprio N. Quando X vale N. Então, eu vou tirar esse cara. Então, o que vai acontecer aqui? Y de N é igual a TX de N. Que eu só tirei o N do somatório. É mais o somatório do que restou. O que somatório do que restou? Ficou apenas uma coisa a menos. Que foi o N que eu tirei. Então, ficou N menos 1. E o cá continua. Mesma coisa. Entendendo a N é menos infinito. De X de K. Então, eu apenas eliminei. Um N. Só tirei esse cara aqui. Os demais ficaram nessa equação aqui. Então, eu só tirei um N. Entenderam aí? Pessoal. Então, o que eu fiz? Apenas tirei o N. Mas, o que é isso aqui, na verdade? O que é isso aqui? Esse elemento aqui. Esse elemento que está na caneta esferográfica. Deixa eu botar com a cor diferente. O que é isso aqui? Isso aqui não é uma equação parecida com essa aqui. Porém, essa equação é a TN. Essa aqui é a TN. Essa aqui, na verdade, vai ser o quê? A mesma equação. Só que ela vai ser de quanto? Parecida, né? É uma equação parecida, né? Mas tem alguma diferença, pequena diferença. Na verdade, ele não é o Y de N. É Y o quê? De N menos 1. Beleza, Lucas. Excelente, Lucas. Então, na verdade, se esse cara aqui era Y de N, né? Esse cara aqui, que o limite aqui do somatório era N, né? Era N. Então, aqui a gente tinha o limite que era N, né? Ó, esse limite aqui é N. Pro Y de N. Como o meu limite mudou pra N menos 1, mudou pra N menos 1, eu vou colocar Y de N menos 1. Então, a minha equação total, no final, vai ficar o quê? Y de N igual a TX de N mais Y de N menos 1. E aí, eu elimino aquela equação, aquela equação, o somatório. E essa equação aí, passa a ser a nossa equação do nosso integrador. Do nosso integrador. Então, essa equação aqui, ó, é a equação do nosso integrador. Essa equação aqui. Beleza? Voltando pra transparência, no PDF, temos aqui a equação que a gente falou. Y de N menos Y de N menos 1, TX de N. Então, nós temos a entrada, a saída, e eu preciso da saída anterior. A saída anterior. Então, vamos lá no MATLAB de novo. Esse exemplo aqui, ó, jogamos a rampa, e aí, desculpa, o degrau, um degrau, e aí, teoricamente, no integrador, se eu jogo um degrau, o que eu tenho que ter na saída? Uma rampa, beleza? E água? Tem que ter uma rampa. Então, vamos ver se a gente faz o nosso algoritmo de novo, fazendo a mesma característica que a gente fez anteriormente, fazendo a mesma coisa. Vamos ver o algoritmo que nós fizemos aqui agora. Ó, temos um degrau, né, vamos aqui, ó, você vai ver um degrau, e geramos uma rampa. Tá certo? E aí, nós temos esse programinha aqui, ó. Esse ONES aqui gera um degrau. Gera um vetor de uns, né? Na verdade, cento e uns. Ou seja, eu geraria um vetor de uns, chamei esse aqui o valor inicial, zero. Começa no zero. E aqui você vai ver, ó, T, X de N. T, X de N, Y de N menos 1. Então, né, a forma da, tá aqui, ó. Y de N, atual, é igual a quê? T, X de N, ó. T, que é 0,1, né, que é o tempo de amostragem, X de N, Y de N menos 1. Então, esse valor seria o nosso integrador. Vamos rodar, pegar no MATLAB aqui também, fazer a mesma coisa. Vou jogar no MATLAB aqui. Vou abrir outro aqui, ó. E aí, e vamos jogar ele lá. E aí, de uma, um degrau, né, desse degrau, nós conseguimos gerar uma rampa. Uma rampa. Beleza? Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu queria que vocês resolvessem esse programa aí para... Nossa, bem que acho que tem aqui. Deixa eu ver aqui. Eu fiz duas relações já, né? Eu queria que vocês fizessem uma para mim aí. No caso aqui, eu fiz para... para... para a rampa, né? Estou fazendo também para... Fiz aqui para a rampa, ó. Aqui eu fiz para a rampa, ó. É uma coisa, ó. Joguei uma rampa. Né? Aqui, ó. Minha entrada está subindo. Está crescendo. Uma rampa. E coloquei aqui, ó. Se você tivesse que fazer esse mesmo programa agora para uma parábola, uma parábola, como você faria? Eu quero que vocês pensem nisso aí. Eu vou dar um tempo para vocês para vocês pensarem em desenvolver um sistema que tenha essa característica. Eu fiz aqui um degrau e vocês geraram isso para vocês. Eu quero que agora vocês façam desse mesmo programa, né? Jogando uma rampa, uma... um cosseno. Vamos jogar um cosseno. Jogar um cosseno e tem que gerar um seno. Ou jogar uma onda triangular e gerar parábolas. gerar parábolas. Pense nisso aí. Como faria o programa? Quem quiser pode mandar aqui, ó. Manda o programa aqui para mim, ó. Escreve no chat aqui o seu programa. Como é que você faria o seu programa? Como ficaria o seu programa? Escreva ele aí. Como eu vou escrever o meu aqui, ó. Esse é o meu programa. Eu escrevo o seu aí para a gente ver como é que vai ficar. Eu vou copiar esse programa e rodar aqui no MATLAB. Esse é o meu. Está aí para vocês. Esse aí gera a parábola. Eu jogo... Entro com uma... Não, desculpa. Esse aqui é o do... do degrau. Entro com o degrau e faço a integração e me gera a rampa. Eu quero que você jogue agora aqui um sinal tipo saltuf, que nem eu fiz na aula no sinal anterior. Vamos botar onda triangular. Eu quero uma onda triangular que me gera aqui parábolas da onda triangular. ou seja, parábolas oscilatórias, né? Que vão nos oscilar. Como ficaria isso aí? Façam como exercício aí. Vou dar o tempo para vocês aí. Dez minutinhos. Enquanto isso, eu vou tentar fazer no meu aqui, no meu MATLAB. dar ônibus. Oi. 할 gordura viva IDF. Entro com água... Obrigado. 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 Para um degrau. Mostrei também ali na postila que você tem, né? Você tem essa postila aí com você. Para uma rampa, gerando uma parábola. E aí eu pedi para vocês fazerem para um sinal triangular. Quando é triangular. Como que daria o triangular, o dente de serra, né? Para você o sistema. Como é que ficaria o sistema? Entendeu? É só para vocês pensarem. Não está valendo nada não. É só para vocês pensarem mesmo. Vou mostrar para vocês aqui a minha solução. Então... Não está valendo nada não. Não está valendo nada não. E aí Alguém conseguiu fazer aí, gente? Para eu poder ver aí, alguém teve alguma ideia, alguma coisa aí, alguma luz? Ah, o Lucas botou aí, postei aí, beleza, Lucas? Show, Lucas, isso aí. Eu vou mostrar o meu aqui, Lucas, para comparar com o seu. Aí o pessoal está conseguindo entender o que o Lucas fez aí. Chegou a rodar, Lucas? Chegou a rodar? No MATLAB aí, tem o MATLAB rodou? Funcionou? Beleza. Show, Iago, show. E o gráfico deu legal? Aqui não sei se na chat você consegue mostrar alguma foto. Será que consegue? Botar uma foto aí, para mostrar o gráfico de vocês. Não sei se graça de chat aí, será que a gente consegue colocar uma foto? Na figura? Não sei, né? Não sei se consigo botar para vocês, se eu dar um print screen aqui, ver se dessa tela aparece aí para vocês. Vamos ver. Ele aceita a foto? Não, não aceita, não. Não aceita, não. Eu queria ver como é que ficou o gráfico de vocês. É, pode fazer isso também. Pode fazer isso também. Quer ver lá, Lucas? Para a gente ver lá no grupo? Eu boto aqui e posto aqui. Você consegue enviar no grupo aí, Lucas? Eu sou gráfico. O ato está aberto aqui. O ato está aberto aqui. Você abre agora no grupo aqui e põe aí para a gente ver. Seu gráfico. Fico com uma aula dentro do grupo aí. Põe aí para a gente ver o gráfico que você ficou. Então, Lucas. Isso aí que o Lucas fez, está legal. Está vendo aí, gente? Está legal o que o Lucas fez. Só que se você observar, Lucas, você tem como se fosse várias rampas, né? Várias rampinhas que deram uma coisa parecida, né? Só que eu vou mostrar o meu para vocês agora, tá? Vou mostrar o meu para vocês verem. Lucas, se você quiser apagar essa mensagem, só para não ficar no grupo do coisa, apaga lá aí para a gente. Esse grupo também tem professor, né? Só para a gente visualizar. Acho que a galera conseguiu visualizar aí, né? É um recurso que a gente tem, gente. Está usando o recurso que a gente tem. Para a gente poder. Beleza. A mim está aparecendo aqui ainda. Apagou. Beleza, apagou. Pode ser aparegado aqui. Beleza. Então, o que o Lucas fez... Legal, Lucas. Parabéns aí para o que você fez aí. Eu vou mostrar o meu aqui. Como ficou o meu. Então, eu tenho dentro da onda triangular, né? Como eu falei com vocês, a onda triangular. E aqui, olha que coisa interessante. Parece uma senoide, uma cosenoide, né? Senoide, cosenoide, né? Mas, na verdade, no fundo, no fundo, isso aqui são parábolas. São parábolas. Porque a derivada da rampa são parábolas. Estão parábolas. Olha que coisa linda. Se não, até uma forma de a gente gerar uma onda parecida com uma onda triangular, né? Uma onda senoidal baseada em onda triangular. E como é que eu fiz o programa? Mostrando para vocês aqui agora, ó. Deve ser muito parecido com o que o Lucas fez, né? Pelo menos o que o Lucas postou para a gente ver lá, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse foi o programa que eu fiz. Quem quiser copiar, né? Ou seja, na verdade, isso aqui vai estar no vídeo, né? Então, você pode brincar com isso aí. Ok, Daniel? Até para você... Ah, não, fazer exercício. É para você exercitar mesmo. Então, seria uma forma de você brincar aí, ó. Ok, Daniel? Daniel? Ok, Daniel? Você conseguiu fazer no MATLAB aí, Daniel? Brincou com o MATLAB? Você tem o MATLAB, Daniel? Ah, tem medo. Ô, Arley, então, nisso aí, no final das contas, vocês só estão tirando mesmo... Vou fazer uma brincadeira aqui agora. Vamos ver esse 0,5 aqui. Vai virar uma... Dentro de serra, que vai ficar muito parecido com o que o Lucas fez. Então, eu não vou fazer um dento de serra, não. Vou fazer um dento de serra, não. Vou fazer um dento de serra, maior ou menor. Esse 0,5, ele determina a quantidade de vezes... A quantidade é a nossa aula triangular. Então, aqui eu vou botar um 0,2. Só para a gente brincar, para a gente ver como que fica o nosso integrador fazendo o nosso programinha. Olha. Vamos ver que gráfico ele era. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Os gráficos que a gente gera com esse... Nessa brincadeira, ó. Do nosso integrador. Olha. Agora eu botei um Dutch cycle de 0,2. Então, a nossa rampa de subida, ela é pequena. E a nossa rampa de descida, ela é grande, né? E aí você vê essa... Como é que ficou? Um pequeno trecho aqui, né? E um grande trecho aqui. Aqui está defasado. Deixa eu mudar aqui essa... Não sei por que toda hora sai defasado aqui. No gráfico. Então, você vê aqui, ó. Esse momento aqui da... Da subida, né? Ele fica nessa... Nesse cara aqui. E na descida, ele fica nesse cara aqui. Tá? Então, posso mudar o Dutch cycle ao contrário também. Vou botar o Dutch cycle ao contrário. Estou aumentando para 0,8 aqui, ó. Estou aumentando para 0,8. Minimizar aqui. Estou mudando para 0,8, ó. E vou mandar de novo. Executei. Vou ver o gráfico. Aí é o contrário. Agora o dentezinho, né? Essa parte da parábola para baixo e parte da parábola para cima. Só que de novo ele mudou aqui, né? Aí. Então, agora eu integrei. Então, eu consigo fazer tanto uma integral quanto um diferencial, né? Com esses dois programas que nós desenvolvemos aí. Tá? Então, aqui nós fizemos um diferenciador, né? Um diferenciador. É a equação do diferenciador. Então, da rampa. Resumido, né? Nós geramos um degrau. Desculpa, gente. Não estou mostrando aí na tela para vocês. Desculpa. Beleza? Então, da rampa, nós geramos um degrau. Então, a equação do diferenciador está aqui, né? E aí, de uma parábola, né? Dessa parábola aqui, nós conseguimos diferenciar. O diferencial da parábola é uma rampa. E nós vemos aqui, né? Então, até que o Iago falou, né? Então, x ao quadrado. Temos o integrador, que nós deduzimos, né? A equação dele discreta. Equação discreta dele. E implementamos ela no MATLAB. Implementamos ela no MATLAB e geramos aqui, ó. de uma integral discreta. Nós geramos uma rampa discreta. E brincamos também com a parábola. Não sei se eu botei aqui o programa parábola. De uma rampa, geramos a parábola. Baseando nesse programa, que tanto eu quanto o Lucas colocamos aí. E aí, nós fizemos um outro programa. A vulsa é aquele, né? Que a gente está colocando aqui. Que é o programa colocando um sinal periódico. Que, no caso aqui, é o SALTOF. Né? Então, a gente colocou aqui, ó. Botar 0,5 para ficar na triangulação de novo. Ela fica muito parecida com a mandacionoidal, né? E aí, a gente já era o gráfico. O que é esse gráfico aí? Muda de escala aqui. Então, a gente tem esse gráfico aí. Então, o que aconteceu? Fiz um diferenciador, fiz um integrador, né? Para fazer isso aí. Não vai dar tempo agora, mas a minha intenção agora é mostrar para vocês um diferenciador com um integrador num sistema computacional. Ou seja, eu vou mostrar para vocês um programa feito com processador, que no caso, o 18F452. eu vou mostrar para vocês um PID, ou seja, um PID, funcionando, fechando uma malha de controle, fechando uma malha de controle, só que usando esses dois, essa teoria que vocês viram aí. Ou seja, eu vou implementar esse algoritmo PID no processador de sinal. e vocês vão ver ele funcionando, controlando, fechando uma malha de controle. E vocês vão ver como é que funciona. Ok? Só que eu acho que agora o horário está um pouco apertado para eu mostrar isso aí, porque eu vou ter que mostrar o programa para vocês como é que funciona, né? E aí fica um pouco apertado. Então, eu gostaria de dar um intervalo agora e a gente voltar para a aula de controle. Tudo bem? Pode ser? Vamos dar um intervalinho aí, né? E a gente volta para a aula de controle. Tá bom? Quanto tempo de intervalo, pessoal? E a gente volta aí. Quanto tempo? Quanto tempo? Quem quiser ainda pode continuar brincando aí, né? Quem tiver uma disponibilidade aí, vai mexendo, vai mexendo, brincando aí com o MATLAB. Quanto tempo de intervalo? Quanto tempo?